Senhor testemunha, eu queria perguntar para o senhor se o senhor conhece, já fez parte de um grupo de WhatsApp chamado Aniversário do Vida. Já. Se aparecerem prints aqui, forem protocolados nesse Conselho de Ética, o senhor vai alegar que eles são fraudados? Que são mentira? O senhor confirma que podem existir prints desse grupo? Não sei. O senhor nega que tenha, nesse grupo de WhatsApp, dito a seguinte frase para sua ex-namorada. Você é uma vagabunda traidora que parece uma cadela no cio, que sai transando por favores e com o primeiro verme que aparece. Não lembro. O senhor se lembra que foi aberto um boletim de ocorrência sobre esse mesmo fato contra o senhor? Eu não sabia da existência desse boletim de ocorrência. O senhor mencionou esse boletim de ocorrência no dia de hoje, o senhor não sabia que existia esse boletim de ocorrência? Responda o que eu estou te perguntando. Posso responder, deputado? Eu não sabia desse boletim de ocorrência até o Partido Novo me avisar isso quando eu fui candidato a deputado. É que o senhor acabou de dizer que não se lembra dessa frase no grupo, mas o senhor se lembra de que existe um boletim de ocorrência. Esse processo não foi para frente, esse processo não aconteceu. Sobre o que foi esse pedido desse boletim de ocorrência do senhor Gabriel Costenaro? Eu não sei, eu não sabia da existência desse boletim. O senhor nunca teve acesso a esse boletim de ocorrência? Na época quando isso aconteceu, não. E hoje o senhor já teve acesso a esse boletim de ocorrência? Não, eu cheguei a ver. O senhor é acusado do quê nesse boletim de ocorrência? Eu sei que o processo... Pois eu lhe digo, senhor Gabriel Costenaro, o senhor é acusado de difamação por um simples motivo, senhor presidente. Crimes contra a honra são definidos como crimes de difamação. E crimes contra a honra, crimes de difamação são caracterizados como uma forma de violência contra a mulher. Assim como uma ofensa a uma mulher, como um agravante se for uma mulher idosa, senhor presidente. Sr. Relator, você chamar uma mulher idosa, enferma, de safada, é considerado uma violência contra a mulher. Então, sinto lhe dizer, mas o senhor mentiu nesse nosso Conselho de Ética ao dizer que nunca cometeu nenhuma forma de violência contra nenhuma mulher.